Fala aí rapaziada, como vocês estão? Aqui é o Márcio. Rapaziada, hoje nós vamos jogar o Nicoderico The Medical World. Eu recebi o game aí, né? Uma chave de acesso ao game pela Kimala, que eu já deixo o meu agradecimento. Então, começando o game aqui, eu já joguei um pouco só pra ver como é que tava e tudo mais, né? Fiz as primeiras configurações. Então vamos dar prosseguimento aqui à nossa aventura. E cara, o que eu posso já dizer de cara pra vocês é que eu curti bastante o game, né? Apesar de ser um jogo indie, ele é muito bem feito, tá? Eu já joguei aqui, então, as duas fases iniciais. Então nada melhor que a gente entrar aqui no gameplay pra gente ver exatamente o que é que esse jogo oferece pra gente, né? Então essa fase aqui que eu tô jogando com vocês, eu vou jogar pela primeira vez. E bora lá, cara. A gente sempre, em jogo de plataforma, eu sempre costumo olhar se tem algo escondido aqui pra trás quando a gente inicia a fase, né? Vale mencionar que eu tô jogando no PlayStation 5, mas o jogo está disponível pra todas as plataformas. Já ganhamos aqui alguns bonuzinhos. Então como vocês podem ver, rapaziada, ele tem mesmo as similaridades com o Donkey Kong, né? E o Crash Bandicoot. Aqui pra baixo eu já percebi que tem alguma passagem secreta, né? Vamos lá. Ó, como eu mencionei com vocês, né? O jogo ele é em 2D, mas tem uma perspectiva 3D, então. Então nesses aspectos aqui, que ele acaba lembrando mais o Crash do que o Donkey Kong, né? No geral, a maioria das fases são feitas, hein, na perspectiva 2D mesmo, né? Que aí remete ao Donkey Kong, como eu falei com vocês. E vamos lá. Vamos seguindo por aqui. Rapaziada, já peço pra vocês, de antemão, que deixem o like, tá? Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem seu like. É muito importante seu comentário também. Pra que a gente possa continuar trazendo vídeos como esse, né? Pra que o canal possa crescer, cara. E alcançar mais pessoas, né? Então no mesmo esquema do Donkey Kong, como eu falei com vocês, ó. A gente tem que completar as letrinhas ali do nome, né? No caso aqui é o Nico, né? O nosso personagem. E é tipo uma raposinha, algo do tipo assim. Então vamos lá. Acho que a gente vai ter que descer aqui, né? Ó que legal, cara. Descemos aqui pela água. Será que dá pra gente matar esse bicho aqui? Acho que não, né? Ele é de espinho. E aqui faz o quê? Dá pra interagir com isso aqui? Não, né? Bora. Vamos seguindo por aqui. Ó, aqui a gente tem um checkpoint, né? Então eu vou jogar aqui com vocês um pouquinho do jogo pra gente ver, né? Como é que tá saindo aqui o desempenho. De antemão, como eu falei com vocês, que eu tô curtindo o game, né? Eu achei os gráficos bem bonitos, né? Pra ser um jogo indie, cara. Tá muito bem feito mesmo, né? Claro que algumas pessoas vão falar aí que é uma cópia descarada do Donkey Kong ou do Crash, né? Mas na verdade eu vejo mais como uma inspiração, né? Já que hoje em dia a gente tem tão poucos games aqui desse estilo, né? Mas bora lá. Vamos seguindo por aqui. Nossa, cara. Que interessante, ó. Muito legal isso aqui. Tá, vamos. Mais um checkpoint. E agora a gente já volta pra uma sessão 2D, né? Vamos lá. Vamos seguindo. Aqui a gente tem um baú. Então sobre os... Ah, que liberou aqui. Nem vi direito que liberou. Ah, acho que liberou essas... Esses... Não sei como é que chama isso aqui, né? No caso do Donkey Kong são as bananas, né? Aqui deve ter algum nome específico do jogo, mas eu não me atentei, né? Mas o que importa é que a gente tem que pegar todos pra poder ganhar os bônus, né? Ganhamos uma moeda aqui. Pessoal, já peço desculpa também de antemão que eu tô um pouco gripado. Então se eu tiver com minha voz um pouco esquisita, é mais do que o comum. Vocês me perdoem aí. Ó, então como todo bom jogo de plataforma, né, cara? A gente tem que sempre tá buscando achar as coisas escondidas, né? O que nós temos aqui? Achei que podia interagir com aquilo ali. Ó, bem Donkey Kong, isso aqui é a corujinha. Provavelmente a gente tem que subir nela pra alcançar a outra parte ali, né? Acho que é aquilo mesmo. Já vi que a gente tem que pegar a letrinha ali do nome, né? Ah, cara, acho que eu perdi, ó. Tinha que ficar nela e segurar no ganchozinho ali, né? Será que se a gente voltar ela dá respawn? Pelo menos o inimigo deu, né? Caraca, velho. Se eu não me cuidar aqui, ó. Eu achei que tinha andado certo. A rasteira não deu. Aí não dá respawn, não. Cara, nem vi o espinho ali. Então bora. Pelo menos, é... Pode ser que sirva pra gente pegar o... A letrinha de novo, né? Então foi tudo calculado, tá? Não morri porque... Foi com idade não. Foi calculado mesmo. Confia. Bora lá. Vamos lá pegar aqui os itenzinhos, né? De novo. Pra gente poder ganhar uma moeda. E agora já vou mais esperto pra poder... Pegar o... A letra ali do nome, né? Eu tô achando o áudio um pouco baixo. Eu vou só dar uma pausa aqui rapidinho. Pra dar uma olhada aqui nas configurações. Como é que tá o áudio do jogo. Ó, vamos aumentar o volume. Ok. Vamos lá. Então já percebi que não dá pra bater nesses bichos de frente. Pelo que eu vi, né? Eles vêm com aquele tipo de arma ali. Então vamos se ligar que a gente tem que se segurar no ganchinho ali, né? Mas enfim, rapaziada. Eu vou tentar aqui pegar. Não deu. Mas enfim, deixa pra lá. Vamos seguindo. Porque o intuito mesmo é mostrar aqui o game pra vocês, né? Não vou fazer 100% da fase não. Mas quando você estiver jogando aí, né? Eu acredito que você vai jogar com calma. Então, esse tipo de jogo tem, pra mim, ao meu ver. Eu sempre gosto de completar as fases, né? Mas aí varia um pouco de cada jogador, né? Tem gente que gosta de chegar e fazer logo tudo que der 100% da fase. Tem gente que gosta de só ir avançando no game e depois voltar pra fazer o que faltou. Mas aí vai do critério de cada um, né? Eu normalmente saio explorando com mais calma. Mas pra intuitos aqui do vídeo. E se é algo mais dinâmico, eu não vou explorar 100% não. Só passando mesmo de fase. Pra gente ver, né? E uma coisa também que é bom... Ué, por que eu não tô conseguindo subir aqui? Não entendi por que eu não tava subindo. Uma coisa que é bom mencionar, rapaziada, nesse game aqui. É que ele pode ser jogado em co-op também. Então você pode zerar o game completamente em co-op. Você pode estar jogando aí com seus amigos, enfim, né? Isso aí é muito legal. Toma. Bora lá. Vamos prosseguindo aqui. O que é que tem aqui? Dá pra fazer alguma coisa? Ah, dá pra pegar, né? Tem que jogar isso aqui em algum lugar, será? Talvez no inimigo ali. Caraca. Ah, tá. Toma. Isso é muito Donkey Kong, né, cara? Na moral. Vamos lá. Pegar o bônusinho aqui. Esse inimigo aqui, simplesmente pulando na cabeça dele, não mata. Então a gente tem que dar essa batida aí no chão, né? Já vi que tem algo ali escondido. Vamos ver se a gente consegue... Né? Uma letra, né? Talvez tenha que subir mais um pouco. Não foi dessa vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mais por cima. Vai. Tente, não foi? Pelo que eu vi também, rapaziada O jogo não tem um pulo duplo ainda, né? Talvez a gente consiga pegar mais pra frente Mas por enquanto a gente só tem a opção mesmo De segurar o botão e ele pular um pouco mais Mas não achei que tenha todos esses alcances, não Menos por enquanto Não sei se a gente vai ter algumas habilidades, né? Mas no jogo a gente tem montarias também Era isso que eu queria mostrar pra vocês Então já tô vendo aqui embaixo que a gente vai pegar uma, se eu não me engano Não, era uma estrela, né? Uma moeda Não sei se nessa fase ela vai ter montaria Mas é bem legal também E é mais uma coisa que lembra o Donkey Kong, né? Caraca, pulei errado ali Então bora, rapaziada Faleci ali, né? Mas... Enfim, né? Vamos prosseguindo aqui Vamos pegar aqui a dinamita e a gente pode jogar, né? Toma na cara, isso é muito Donkey Kong, né, cara? Muito legal mesmo Vamos seguindo É... a letrinha ali do nome que eu peguei antes, né? Não sei se a gente tem que voltar pra pegar porque eu morri, mas eu não vou voltar não Sinceramente, vou prosseguir pra o vídeo ficar mais dinâmico, né? Então como eu tava falando com vocês, né? Quando você tá jogando aí na sua casa, claro, né? Ou eu mesmo quando tô jogando aqui em off Eu costumo explorar muito mais os games, né? Mas pro intuito do vídeo, como eu disse pra vocês Por enquanto é esse mesmo Vamos ver só o que tem pro lado de cá Porque também, apesar de eu falar que não ia explorar, mas... É sempre bom, né? Dar uma olhadinha, pelo menos Então pegamos um mapinha ali, né? Não sei exatamente ainda pra que ele serve Mas bora, vamos prosseguir Ó, mais uma letrinha, como é que eu vou pegar isso aqui? É, pelo visto, aquela letra que eu tinha pegado antes Tinha que ter voltado pra buscar mesmo Isso aqui, cara, é 100% Don't King Kong, né? Quando a gente finaliza a fase Então aqui no final, né? Como eu falei com vocês, a inspiração de Don't King Kong mesmo Ele mostra tudo o que a gente tinha que pegar de colecionável, né? Depois eu volto aí pra pegar tudo com calma, né? Vamos aqui a mais uma fase pra a gente continuar seguindo aqui com o game, né? E por enquanto eu tô achando bem legal Então ele tem toda aquela máxima do Don't King Kong mesmo Do mapinha ali, interativo, né? Que legal, né? Esse sotaque aí em inglês, né? E como vocês podem perceber, galera O jogo tá todo em português, né? Apesar da dublagem em inglês A gente tem aqui as legendas em português Isso é muito legal Vamos lá, estamos falando aqui com um mago, né? O estilo aqui Aurelius Turna-a em um fraude Oh, meus espélios são tipo Então, por que? Será que ele vai vender roupinha, algo do tipo assim? Vamos ver A minha fortuna vem à nossa isla Grimbold, o Kuhbring-Baron Força os rios Pra trabalhar nas minhas Ok Mas você está aqui, Justo como eu predatei O que significa que tem um glimbo de esperança Com a minha guidência Você pode banhar o baron e seus minions Esquilos? Nós somos mangustos Eu não sei o que é um mangusto Se você sabe, coloca aí nos comentários O que eu não sei Deve ser tipo, sei lá Parece mais com a raposa, né? Pra gente, pelo menos aqui Tá, não disse muito ao que veio, não Mas bora lá Talvez eu tivesse que apertar algum botão ali Pra ele abrir a lojinha Mas o intuito aqui é a gente ir Passando as fases mesmo, né? Ó, que legal Agora a gente tem uma fase em 3D, né? Mais no estilo do Crash, né? O baúzinho aqui Tá, peguei algumas coisinhas Vamos aqui dar uma rasteira No carinha logo Errei Bora, então Os Tipo as moedinhas que eu falei, né? Foram lá pra frente A gente tem que pegar depois Aqui, isso aqui abre É, não Não dá pra interagir Ó Então tá aqui as Moedinhas que a gente perdeu, né? Perdeu não, né? Que a gente abriu daquele baú Olha lá Mais uma coisa interessante Fique do Donkey Kong, né? Essa fase é muito legal, cara Porque Como a gente tá vendo, né? Ela é em 3D Possivelmente ela vai ter Alguns aspectos 2D também Caramba, tô errando o baú aqui Nossa, quanta gente Não dá pra abrir? Que estranho, cara Deixa eu ver Não sei o motivo Mas não dá pra abrir, né? Dá pra acertar a rasteira nele Então Passei por dentro Não sei porquê Bora, né? Vamos seguindo aqui E rapaziada Comenta aqui já Se vocês estão gostando do jogo, né? O que vocês estão achando Se vocês pretendem jogar Não pretendem Passamos aqui um checkpoint, né? Eu acho que o jogo Ele tá bem legal Bem feito mesmo, né? E é um jogo aí Baratinho, cara Pra você jogar Tanto no seu Nintendo Switch Como no seu Playstation No Xbox Caraca, tomei o dano ali Sai, bicho Mais alguma coisa por aqui? Pelo cantinho Sempre tem, né? Ó Pra cá tem uma moeda também Vamos olhar lá Pro outro lado Aqui mais nada Não dá nem pra subir, né? Então bora Bem legal, cara Uma coisa que vale mencionar Também A fase da água Que legal Uma coisa que vale mencionar Aqui sobre o game Que Nas semelhanças Semelhanças Com o Donkey Kong, né? Não só na parte De gameplay, né? Mas Quem fez a trilha sonora Aqui do jogo Foi o David Wise, né? Que é o compositor clássico Lá das trilhas sonoras Do Donkey Kong, né? Então, cara Isso aí já dá Um plus a mais Pra gente Pra que dá pra matar Esse bicho Eu vou levar dano Não vou arriscar não Então é um plus a mais, né? Pra gente ver Que o jogo é caprichado mesmo Que ele foi feito Com muito carinho E inspiração, né? Nesses jogos clássicos aí Que eu mencionei pra vocês E eu tô gostando bastante Eu acho que hoje em dia Falta games assim, né? Principalmente No Nintendo Switch A gente sempre tem, né? A gente sempre tem Mario Sempre tem Zelda Outras franquias mesmo Da Nintendo, né? De plataforma Alguns jogos indies também, né? Mas no Playstation No Xbox Acaba sendo um pouco escasso, né? Que é pra gente descer aqui mesmo, né? Bom, até então Pelo que eu vi Não tem Fôlego, né? Assim a gente não precisa Se preocupar com isso Aqui nessa fase Vamos explorando Mais pra cá Ó, mais uma letrinha aqui Por aqui por baixo Mas tinha coisas por cima também Que Deixa eu voltar Pra ver se a gente não Deixou nada pelo caminho, né? Ó Sempre tem coisa escondida, né? Jogo de plataforma É legal por isso, né, cara? Vale Ele Incentiva A exploração E ele recompensa, né? Então isso aí É bem legal Vamos Só seguindo aqui O fluxo Pra gente poder descer Pronto Já dá pra descer agora Vamos lá Com cuidado Tô achando O level design Do jogo bem bonito, cara Bem legal mesmo Aqui embaixo, ó Vi aqui até alguma coisa Muito não tem como Caramba Tô meio dano ali sem querer Salvamos um checkpoint Acabei de pegar um coração, né? Então Recuperei a vida Vi que o jogo Ai, caramba Caraca Sai, sai, sai Foi por pouco aqui Então acabei de ver Que o jogo Ele também tem Bastante cura, né? Deve focar Ah, caramba Volta, volta, volta Não deve ser tão desafiador Quanto um Donkey Kong Pelo menos aqui Nas fases iniciais, né? Eu tô percebendo Mas, cara É um joguinho muito bom Muito divertido mesmo Pra gente jogar Ó Esse bicho aqui Dá dano elétrico, né? Você gosta de jogos De plataforma 2D, 3D, caramba Isso aqui é uma bela indicação Mais coisas escondidas aqui Realmente esse bicho aqui Caramba Tomei dano ali Duas vezes Vaza 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 Senão a gente vai morrer Tem que achar um Uma cura, né? Cara, cara Aqui é meio difícil De controlar, viu? Essas partezinhas aqui A gente tem que ter Um pouco mais de precisão, né? Porque Os bichinhos estavam ali Bem rentes, né? Mas eu vou voltar pra cá Nossa, cara É uma raia, né? Agora que eu percebi Eu achava que era aquele Mesmo tubarão Que tinha antes Não é? Então eles Dão esse dano elétrico Aí, né? Entendeu? Isso Pegamos todas as Letras E aqui o que a gente tem? Pode pegar Ó Saímos aqui pra uma parte secreta Acho que era só pra isso mesmo, né? Pra pegar a moeda Prossegui aqui na fase Caraca, vou morrer Pulei bem em cima Da raia E me liguei Como a gente morreu, né, rapaziada? Voltamos aqui Eu acredito que Como a gente já viu Na outra fase A gente tem que voltar Pra Pegar a letrinha, né? Porque Como a gente morreu Então acaba que não Não vai computar, né? Mas não tem problema A gente vai dar uma explorada Aqui de novo E a gente vai seguindo Aqui no game Pra ver o que a gente acha, né? Vou colocar pra baixo Tem mais alguma coisa? Aqui a gente tá voltando, né? Então Vamos lá O intuito de explorar é esse mesmo, né? A gente vai Volta Caraca Aqui tem que ser Um pouco de cuidado Subindo Ó, ali tem uma letra E como é que a gente chega lá? Tem que me lembrar Como é que a gente chegou lá, né? Pegando aqui Com calma Sem pressa Sai daí você também Vamos pegar todos Que eu acho que a gente vai ganhar Pelo menos uma moeda, né? É isso mesmo Nossa, peguei o mapa Não sei Ó, abrimos aqui uma passagem Aqui a gente tem uma fase bônus, cara Esses bauzinhos São exatamente iguais Ao Donkey Kong, né? Que a gente tem No caso aqui Pra fazer o que? Tem que matar todos Eu acho, né? A gente tem aqui Os 30 segundos Pra Passar Nossa Faleci Achei que esse bicho aqui Dava pra Ficar em cima dele Mas o bom Galera Aqui, ó Você pode voltar, né? Se eu não me engano No Donkey Kong Você perdeu o especial Você não volta mais Vou tentar mais essa vez E se eu não conseguir A gente prossegue no game Bora Esses aqui Eu vou tentar ir na rasteira Né? Ó, é tão paralisado Não sei o que aconteceu Pronto Pegamos uma chave Aqui, né? Então foi isso O bônus serve Pra gente pegar uma chave E vamos lá Prosseguir pelo game, né? Muito bonita essa fase Muito legal Gostei mesmo, né? É bem legal A gente poder sair um pouco Também aqui do Após a ser uma fase A4 Que a gente pode explorar A parte de fora também, né? Isso aqui eu achei bem legal Muito cuidado aqui Nessa parte, né? Bora Vou pegar mais um mapinha aqui Nossa, caralho Me acertou Que absurdo E agora? O que a gente tem aqui? Será que aqui pra cima Tem mais uma saída também? Vamos descobrir Ah, aqui é Aqui foi onde a gente pegou O bônus, não foi? Não tem uma moeda Na verdade, né? Bora Ó, aqui tem mais uma letrinha, né? A gente vai ter que Saí aqui Pronto Perdemos lá O K, né? Que acho que foi naquela parte Que a gente morreu Bora Muito legal, né? Muito legal mesmo Essa fase Gostei bastante Vamos Mais uma fase aqui Rapaziada Pra gente Seguir vendo Como é que tá o jogo, né? Então bora lá Ó Botamos um Checkpointzinho Aqui no mapa E agora a gente vai Pro que eu acho Que será Que é uma boss fight Vamos descobrir agora É, tá com cara De boss fight Mesmo, hein? Será que é? Eu já começo Minando o coração Olha que legal Uma montaria Que eu falei pra vocês, né? Então temos aqui Uma montaria É um sapo, né? Temos o nosso amiguinho Aí É um Para que é um Uma topeira, né? Ó Vai atacar a bomba na gente Um castor Na verdade, né? Vamos lá Mandando bala nele, né? Pô, cara Tá pulando no tempo errado Não dá nem pra atirar Muito aqui Já ele já Manda água, né? Então vai ter que ser Aos pouquinhos mesmo Aqui, né? Para de jogar onda, cara Ó Só apanha, cara Agora ele ficou irritado Agora o bicho vai pegar Nem vi a onda, cara Nossa, ele mandou outros bichos Eu não vi Tá sim Pro lado e pro outro Acho que dá certo, né? Deu certo Será que faleceu? Acho que deu certo, né? Matamos aí O castor, né? Deu certo Nível concluído Derrotamos o chefão, né? Então, rapaziada O que eu queria mostrar Para vocês era isso, né? Esse aqui é o Nico de Rico Da Medical World E galera Super indica o game Bem legal mesmo Um jogo de plataforma Bem caprichado aí, né? Como eu falei com vocês Um jogo indie Mas Que traz elementos aí De Crash De Donkey Kong Se você curte esse tipo de jogo Recomendo bastante E no mais é isso, rapaziada Eu sou o Márcio Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou